Oi, meus filhos bonitos! Tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Indique o meu canal para os seus amigos, vamos bater a nossa meta de 2 milhões. E também me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Deixa o like no comecinho do vídeo, porque me ajuda muito na divulgação. E antes de começar o caso de hoje, eu quero fazer uma indicação de livro para vocês, que vocês pedem muito. Vocês sempre estão vendo a minha estante cheia de livros e vocês sempre pedem recomendação. Então, hoje eu vou recomendar o livro A Contrapartida, do Urânio Bunold. E esse livro é um trailer super legal e tem tudo a ver com a temática, que eu conto aqui para vocês no quinto, então eu sei que vocês vão gostar. Então, a história começa com o narrador falando sobre o personagem principal, que é o Tavinho. E logo no início do livro, o Tavinho está numa floresta à noite, está chovendo muito, ele está de joelhos em frente a dois cadáveres e ele está vomitando muito. Então, o livro já começa assim. Próximo dali está o carro dele e dentro do carro tem uma caixa térmica que está guardando alguma coisa que é importante por algum motivo. Enquanto tudo isso acontece, ele acha que ouviu alguém ali na floresta, mas ele ignora. Então, ele vai para o carro, dirige até a casa da governanta. Chegando lá, ele pega aquela caixa térmica e coloca dentro da geladeira. E a partir desse momento, a história volta para o passado. E aí, vai bem antes do Tavinho nascer e fala sobre os pais dele, sobre como eles se conheceram, a mãe dele e o pai dele... Mostra também como a mãe dele conheceu a Índia e a Una... E aí, vai contando várias coisas, vai desenrolando a história até chegar naquele primeiro momento, bem do início do livro. E esse é um livro que durante toda a leitura faz a gente ficar duvidando sobre todas as nossas escolhas e para onde essas escolhas nos levam. A contrapartida fala sobre magia, suspense, mistério, assassinato... Tudo o que vocês gostam aqui no Quinta, porque eu sei... Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa leitura. Eu vou deixar o link para vocês na descrição, para vocês conhecerem o livro. Eu amo esse livro e tenho certeza que vocês vão gostar também, então me contem. E agora, bora começar o caso de hoje. E o caso de hoje é sobre o Raymond Fernandes e a Marta Beck. Então, antes de falar sobre os dois e sobre o caso em si, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a história de cada um deles, sobre a infância e toda essa parte que vocês sabem que eu gosto muito de contar para vocês, para a gente ter um contexto. Então, o Raymond Fernandes nasceu no dia 17 de dezembro de 1914, no Havaí. E os seus pais eram espanhóis. Eles mudaram para Connecticut, nos Estados Unidos. E lá, o seu pai trabalhava fazendo bicos, ele meio que fazia de tudo um pouco. E a relação dos dois não era muito boa. O Raymond disse que o pai era extremamente severo com ele, que ele era muito ruim com ele o tempo todo. Para vocês terem noção, ele nem deixava o Raymond ir para a escola. Então, ele levava ele para fazer alguns serviços com ele, mesmo quando ele era muito pequenininho. Então, às vezes eram uns trabalhos muito difíceis para a idade dele. E mesmo assim, o seu pai levava ele junto, obrigava ele a fazer esses trabalhos. Então, ele sempre foi muito ruim com o Raymond, por razões desconhecidas. E quando o Raymond tinha 16 anos, ele e mais dois amigos roubaram duas galinhas. As pessoas viram eles roubando, então eles foram pegos, chamaram a polícia, eles foram presos. E aí, para sair da cadeia, os pais deles tinham que pagar a fiança. Os pais e os amigos dele pagaram e eles saíram. E o pai dele não quis pagar de imediato, ele deixou ele lá durante dois meses até finalmente pagar a fiança. E depois, a família mudou-se para o sul da Espanha, onde seu pai se tornou prefeito de uma cidade chamada Órgiva, que era uma pequena cidade na província de Granada. Aos 20 anos, o Raymond mudou-se para Gibraltar, onde ele trabalhou como vendedor de sorvetes. E ele também reuniu informações para os britânicos durante a Segunda Guerra Mundial. A certa altura, ele também se casou com uma espanhola e teve quatro filhos com ela. Porém, em dezembro de 1945, o Raymond embarcou no navio sozinho, ele abandonou a esposa e os filhos e foi para os Estados Unidos de volta. Enquanto ele estava fazendo essa viagem, uma escotilha de aço caiu na cabeça dele. Então, ele sofreu uma fratura múltipla no crânio. E depois desse acidente, o Raymond mudou completamente. Ele se tornou o oposto do que ele era, ele virou uma pessoa extremamente impulsiva, ele virou muito agressivo e também ficou viciado em sexo. E como ele sofreu esse acidente, ele foi direto para o hospital. E aí, depois que ele foi solto, ele foi preso logo após. E ele foi preso no Alabama, acusado de tentar passar roupas furtadas pela alfândega. E logo depois que ele foi preso, ele admitiu que realmente tinha feito aquilo, mas ele disse que não sabia o porquê. Ele não conseguia explicar o porquê que ele estava fazendo aquilo, é como se ele estivesse fazendo uma coisa involuntariamente. Mas de qualquer forma, ele foi condenado a um ano e foi preso em Tallahassee, na Flórida, onde seu colega de Cielo converteu a crença no voodoo, hipnotismo e magia negra. Em dezembro de 1946, ele se mudou com alguns parentes para a cidade de Nova York. E lá, ele ingressou em um clube local chamado Lonely Hearts, que em tradução seria Corações Solitários. E esses Lonely Hearts existiam muito nos Estados Unidos, em vários jornais. Então, basicamente era tipo assim... Você mandava uma mensagem e pagava e o jornal publicava, era como se fosse uma forma de conhecer pessoas, fazer amigos, começar um relacionamento... É como se fosse uma rede social naquela época, uma forma de conhecer pessoas e tal... Então, tinham vários. Esse que ele entrou se chamava Mother Dainine's Friendly Club, que em tradução seria Clube Amigável da Mãe Dainine. Então, ele escrevia para as mulheres do clube, e ele sempre teve muito sucesso nas cartas que ele mandava. Então, ele sempre, sempre mandou muitas cartas para essas mulheres solitárias. E agora, eu vou contar para vocês a história da Martha. Martha Jules Seabrook nasceu no dia 6 de maio de 1920, em Newton, na Flórida. Ela era a filha mais nova de William Seabrook, que acabou abandonando a sua família quando ela tinha 10 anos de idade. Quando criança, ela era tímida, e por conta de um problema glandular inespecífico, ela era acima do peso. Então, ela sofria muito bullying das outras crianças por conta disso. A Martha acabou entrando na puberdade bem cedo, aos 9 anos de idade para ser exata. Então, ela começou a se interessar pelos meninos, e se desenvolveu sexualmente nessa época também. Então, ela tinha esse desejo, digamos assim, desde que ela era muito nova. E isso deixava a mãe dela extremamente preocupada. Então, a mãe dela nunca deixava ela sozinha com nenhum homem, de jeito algum, ela ficou até bem paranoica por conta disso. Então, ela sempre deixava a Martha muito sozinha. Então, ela teve uma infância bem solitária. Um tempo depois, a Martha contou para a mãe dela que ela foi abusada sexualmente pelo seu irmão. E a mãe dela ficou extremamente brava, bateu muito nela e disse que a culpa era completamente dela. Na época da adolescência dela, inclusive, ela até fugiu de casa algumas vezes, e aí teve que voltar para a casa dos pais. E em 1942, ela se formou como enfermeira em Pensacola, mas ela teve muita dificuldade em encontrar trabalho, segundo ela, devido a sua aparência. Depois de um tempo, ela acabou encontrando um trabalho em uma funerária, onde ela lavava e preparava os corpos para o enterro. E ela ficou muito deprimida lá, então ela decidiu se mudar para a Califórnia, onde ela foi contratada em um hospital. Enquanto isso, ela se envolveu sexualmente com vários homens que ela conhecia nos pontos de ônibus. E aí, ela acabou engravidando, ela pediu ao pai que se casasse com ela, mas ele recusou e cometeu suicídio. A Martha sofreu um colapso nervoso e voltou para Pensacola, onde ela alegou ter se casado com um soldado que foi morto em ação no Pacífico. A Martha foi contratada no mesmo hospital onde ela deu à luz ao seu primeiro filho, mas foi demitida por comportamento escandaloso no dia 31 de maio de 1944. No mesmo ano, no dia 13 de dezembro, ela se casou com um motorista de ônibus chamado Alfred Beck, e ela acabou engravidando. E quando ainda estava grávida, ela pediu o divórcio. Então, fazia mais ou menos seis meses que eles estavam casados, quando ela pediu o divórcio. E aí, em 15 de fevereiro de 1946, ela começou a trabalhar em uma residência para crianças com deficiência, e lá ela foi promovida diretora no outono. E apesar desse sucesso profissional dela, ela também se tornou alcoólatra e consumidora compulsiva de romances e filmes românticos. E aí, em novembro, um conhecido da Martha fez uma brincadeira com ela, uma pegadinha e fez uma carta e escreveu para o clube Lonely Hearts. Como se fosse a Martha que tivesse escrito, então ele mandou, que era o Lonely Hearts de Nova York. E aí, era o mesmo que o Raymond sempre escrevia para as mulheres. Eu não sei se eu mencionei nesse vídeo, mas os dois se tornaram um casal de serial killers. Mas antes de chegar nesse ponto, eu vou explicar para vocês como que os crimes começaram. Em 1947, o Raymond conheceu a Lucilla Thompson. Ela era uma cozinheira divorciada, que administrava uma pensão em Nova York com a sua mãe. Ele acabou se tornando inquilino da pensão, e os dois começaram um relacionamento, e saíram para tirar férias na Espanha em outubro. E lá, eles visitaram vários lugares até que o Raymond decidiu levar a nova namorada para conhecer a sua esposa e seus filhos. Então, ele tinha abandonado a esposa e os filhos lá, e ele levou a namorada nova para conhecê-los, o que não faz sentido nenhum. E isso era uma coisa muito esquisita, ela não estava esperando. Então, eles começaram a discutir muito, e ela ameaçou o Raymond de voltar sozinha para os Estados Unidos e abandoná-lo lá na Espanha. E aí, na manhã seguinte, ela foi encontrada morta em seu quarto de hotel, e a causa foi identificada como um ataque cardíaco causado por gastroentrerite. E nisso, o Raymond volta para os Estados Unidos, e aí ele forjou um testamento, como se a Lucilla tivesse deixado todas as suas posses para ele. Então, ele volta para a pensão, mostra esse documento para a mãe dela, dizendo que agora a pensão era dele, todo o dinheiro da Lucilla também, todos os seus bens eram todos dele. Então, aparentemente, esse foi o primeiro crime e o primeiro golpe que o Raymond cometeu. Porém, a Lucilla não tinha tanto dinheiro guardado assim, então logo esse dinheiro acabou, e ele precisava de mais dinheiro para continuar sobrevivendo. Então, ele logo foi atrás da próxima vítima. E aí, ele foi procurar no Lonely Hearts, no clube, e ele viu a carta que o amigo da Martha tinha escrito no lugar dela como brincadeira. Ele respondeu essa carta dizendo que queria conhecê-la antes do Natal. Então, antes que isso acontecesse, eles trocaram algumas cartas e em uma delas, ele pediu para a Martha enviar uma mecha de cabelo para ele. Ela achou super romântico, ela enviou essa mecha de cabelo, mas na verdade, ele queria fazer um ritual. E aí, um tempo depois, os dois acabaram se conhecendo pessoalmente, então era dezembro de 1947. Então, o Raymond foi até lá para conhecer a Martha, e como ela era uma enfermeira, ele imaginava que ela deveria ter algumas posses... Ela provavelmente tinha um dinheiro guardado, então ele ficou dois dias lá com ela, até que ele percebeu que ela não tinha nada... E ele também descobriu que ela tinha dois filhos, então ele ficou extremamente chocado, porque ela não tinha contado que tinha filhos... E aí, ele meio que decidiu voltar do nada quando ele percebeu tudo isso, e aí ele inventou uma desculpa, voltou... E os dois continuaram trocando cartas e ele sempre falando que foi um mal-entendido, que eles não poderiam levar aquilo adiante... Ele sempre tentava acabar com tudo aquilo, mas ele não conseguia. A Martha sempre ficava persistindo e persistindo, até que quando ela percebeu que ele estava falando sério mesmo, que ele ia parar de responder a ela, ela disse que se ele parasse, ela iria se matar. E aí, ele continuou respondendo as cartas dela depois disso, e pouco tempo depois ela foi demitida do trabalho dela, então para ela aquilo foi ótimo, porque agora ela podia se mudar para Nova York para ficar com o amor da vida dela. Então, no dia 18 de janeiro de 1948, a Martha surpreendeu o Raymond, porque ela chegou na porta da pensão com os seus dois filhos. Então, numa última tentativa de fazer ela desistir, ele contou que ele era um vigarista, que a sua vida era toda uma mentira e era baseada em roubar mulheres de clubes de corações solitários... E ele esperava que contando a verdade para ela, ela ia ficar chocada, ela ia voltar para a sua cidade, mas não. Ela disse que faria de tudo para ficar com ele, que ela estava disposta a se tornar sua cúmplice. Mas o Raymond não acreditou muito nela, ele achou que não era uma boa ideia, então ele fez um teste para ver até onde ela iria e disse que ele só aceitaria que ela virasse sua cúmplice caso ela se livrasse dos seus filhos. Então, ela enviou os filhos de volta para a sua cidade para ficar com a avó. Em alguns lugares, disse que ela deu em um lar adotivo, então eu não sei exatamente qual dos dois foi, mas de qualquer forma, ela realmente se livrou dos filhos. Então, basicamente o que os dois faziam era procurar por mulheres solitárias, que eram mais velhas, que estavam em busca de um parceiro... Então, eles sempre procuravam nos clubes de corações solitários, enviavam cartas e conseguiam convencer essas mulheres, deixar que os dois se mudassem para a casa delas. Então, ele sempre ia com a Martha, dizia que ela era sua irmã... Em outra ocasião, ele disse que ela era cunhada. Então, eles iam de cidade para cidade, estado para estado, procurando possíveis alvos. E aí, no dia 28 de fevereiro, o Raymond dirigiu para a Farfax, na Virginia, onde ele conheceu a professora aposentada Esther Haney, ele a tinha conhecido através das cartas. E a Martha não deixou que ele fosse sozinho, então ela o acompanhou nessa viagem e ele a apresentou como sua cunhada. Então, o Raymond e a Esther se casaram e ele trouxe ela para Nova York. Pouco tempo depois, a Esther começou a discutir com ele, porque ele queria que ela escrevesse suas apólices de seguro e aposentadoria no nome dele. E logo após, ela ficou sabendo da morte da Lucila por outros inquilinos da pensão, então ela deixou a cidade, iniciou os procedimentos para recuperar o seu carro e os US$300 que o Raymond tinha roubado dela. Na mesma época, o Raymond estava sendo pressionado por uma reivindicação de paternidade de uma mulher de Nova York. Então, ele e a Martha resolveram vender a pensão e viajaram para Green Forest, no Arkansas, onde conheceram outro membro do clube, que era a Myrtle Young. Então, o Raymond e a Myrtle se casaram no condado de Cook, Illinois, no dia 14 de agosto, e o trio viajou para uma casa modesta em Chicago, para a lua de mel. Ou seja, ele conseguiu casar com a Myrtle e levou a Martha junto na lua de mel, dizendo que ela era a cunhada dele. Então, depois de três dias de lua de mel, a Myrtle chegou no limite dela e eles começaram a discutir pela falta de vontade do Raymond de consumar o casamento, pelo fato da cunhada estar ali junto 24 horas por dia. Então, a Myrtle ameaçou ir embora caso a cunhada não fosse. No mesmo dia, a Myrtle ingeriu vários comprimidos, tipo muitos, muitos comprimidos. Então, não se sabe se ela ingeriu sozinha ou se ela foi obrigada a ingerir. Então, ela ficou inconsciente. A Martha e o Raymond roubaram 4 mil dólares dela e colocaram ela dentro de um ônibus da Camille do Arkansas. Tudo isso ela estava inconsciente. Então, quando perceberam que ela estava lá desmaiada dentro do ônibus, levaram ela para um hospital e alguns dias depois ela faleceu. Por volta do Natal, o Raymond achou a sua próxima vítima e ele escreveu para uma viúva religiosa de Albany, Nova York, chamada Janet Faye, de 66 anos, alegando que seu nome era Charles Martin e que ele compartilhava suas crenças religiosas. Então, no dia 1º de janeiro, o Raymond e a Martha foram até a casa da Janet, onde ele apresentou a Martha como sua irmã e alegou que os dois haviam perdido suas carteiras. No dia seguinte, a Janet aceitou a proposta de casamento dele e retirou US$2.500 da sua conta. Os três se mudaram para um apartamento em Long Island e os dois conseguiram convencer a Janet a retirar mais US$3.500 da sua conta. Como eles ainda não estavam casados, a Janet dormiu com a Martha e fez várias perguntas sobre a infância do Charles para ela e ela se recusou a responder todas aquelas perguntas, porque até então ela achava que eles eram irmãos. E como ela tratava a Janet muito mal, não queria responder nenhuma das perguntas que ela fazia, a Janet disse que depois do casamento, a Martha não iria mais morar com eles. Então, ela disse isso para a Martha e virou de costas para ir conversar com o Raymond, que ela achava que se chamava Charles. Enquanto ela estava de costas, a Martha correu atrás dela e a atingiu fatalmente com um martelo. Depois disso, eles compraram um baú grande para colocar o corpo e o enterraram em cimento dentro do porão de uma casa alugada no Queens. Depois, o casal fez o possível para esgotar todas as economias da Janet e enviaram cartas falsas para sua família. Porém, o dinheiro deles acabava super rápido, porque afinal eles não trabalhavam, eles só ficavam roubando as vítimas uma atrás da outra. Então, logo que eles roubavam uma, eles já iam atrás da próxima. Então, no mesmo dia do assassinato, o Raymond recebeu uma carta da Delphine Downing, que era uma jovem viúva de Grand Rapids, Michigan, que tinha uma filha de 2 anos chamada Rinelle. Dessa vez, a Martha foi apresentada novamente como cunhada do Raymond e ele dormiu várias vezes com a Delphine. Então, a Martha não gostou nem um pouco disso, ficou morrendo de ciúmes. Então, no dia 27 de fevereiro, a Martha ofereceu à Delphine algumas pílulas dizendo que era para dor, mas na verdade eram pílulas para dormir em uma grande quantidade. Quando ela ficou inconsciente, eles enrolaram um lençol na sua cabeça e o Raymond atirou nela com o revólver do ex-marido da Delphine. Depois, ela foi enterrada em cimento dentro do porão da sua casa. Nos dias seguintes, eles consideraram vários destinos diferentes para a filha dela, mas mantê-la não era uma opção, então eles até pensaram em deixá-la em um orfanato, mas isso levantaria várias suspeitas. Então, os dois decidiram se livrar da menininha, então a Martha afogou ela em uma banheira e eles a enterraram junto com a sua mãe. E esse crime aconteceu no dia 28 de fevereiro de 1949. No mesmo dia, os vizinhos da Delphine, que já não viam ela fazia um tempo, decidiram ir até a casa dela para ver se estava tudo bem. E aí, a Martha e o Raymond atenderam, conversaram com eles, e aí eles foram embora e os dois foram para um cinema. E aí, os dois voltam do cinema, eles vão dormir, e aí no dia seguinte, bem cedo, a polícia bate na porta deles, porque os vizinhos pediram para a polícia fazer uma verificação de bem-estar, já que eles acharam super esquisito que eles bateram na porta da Delphine, e outras pessoas completamente aleatórias atenderam. E quando a polícia chegou lá, eles resolveram revistar a casa, já que a Delphine não estava em nenhum lugar. E aí, começaram a revistar tudo até que chegaram no porão. Lá, eles descobriram os dois corpos enterrados em covas rasas. O Raymond e a Martha foram rapidamente presos e escoltados até a delegacia onde foram entrevistados. Eventualmente, eles confessaram, e a polícia descobriu que não era a primeira vez que os dois cometeram crimes juntos. No início, o Raymond fez várias confissões e deu vários detalhes dos crimes. Ele até disse que havia assassinado 17 mulheres no total, e depois ele desmentiu esse número. Os corpos enterrados foram exumados, e a polícia espanhola foi alertada para reabrir alguns casos de 1947 de pessoas desaparecidas como homicídio. E naquele momento, eles estavam no estado de Michigan, que havia abolido a pira de morte no século XIX. Porém, o estado extraditou o casal para Nova York, onde cada um deles enfrentou acusações de assassinato em primeiro grau pela morte de Janet Faye e também da Delphine. Em junho, eles se declararam inocentes, alegando insanidade. Mas após um julgamento de 44 dias, eles foram considerados culpados e sentenciados à pena de morte na cadeira elétrica. E obviamente, logo depois que eles foram presos, o caso foi para a mídia e eles ficaram conhecidos como The Lonely Heart Killers, que eram aqueles clubes dos jornais que eu falei para vocês e como todas as vítimas eram do clube Lonely Heart. Eles ficaram conhecidos assim. E aí, depois de um tempo, o Raymond acabou confessando como que os dois faziam tudo, que foi basicamente como eu contei para vocês. Ele disse que seu alvo principal eram mulheres do clube da mãe da NN, que foi o clube que ele sempre respondia as cartas das mulheres. Ele disse que ele sempre respondia as cartas, dizendo que eles tinham muitas coisas em comum, que eles tinham que se conhecer. E ele disse que eles sempre espalhavam um pouco de um pó mágico, que ele comprou em uma loja jamaicana. Depois, ele queimava um incenso e fazia um ritual ali na carta para hipnotizar a mulher que lesse essa carta. Então, o primeiro encontro ele sempre tentava fazer na casa da vítima e depois o segundo ele fazia ou na casa dele em Nova York ou em algum lugar que fosse bem longe da cidade onde a vítima morava. Na maioria das vezes, ele pedia essas mulheres em casamento, apesar de ele já ser casado. E sempre tentava e na maioria das vezes conseguia, convencer que essas mulheres dessem todo o dinheiro delas para ele e que passassem as propriedades que elas tinham para ele também. Então, o modo operante dos dois com as vítimas dependia muito do local que eles estavam. Nos últimos três casos, eles fizeram tudo com uma caixa de cimento, depois eles enterravam e partiam para a próxima vítima. Enquanto ele estava na prisão, o Raymond disse aos médicos que ele tinha um grande carinho pela Martha. Ele tinha muita consideração por ela, mas que ele não sabia se ele a amava. Então, quando contaram isso para a Martha, ela ficou muito triste porque ela não esperava ouvir aquilo. E de acordo com uma avaliação médica que foi feita em 1949, o Raymond sofreu o maior dano na parte frontal do cérebro. Então, como resultado, ele pode ter sofrido uma alteração de personalidade a ponto de prejudicar o seu julgamento moral. Portanto, embora legalmente são e sua razão não tenha sido prejudicada, ele pode ter se transformado em um monstro depois daquela vez que ele teve aquela fratura na cabeça que eu contei para vocês. E a avaliação da Beckins disseram que ela também teve um distúrbio de personalidade derivado do seu desenvolvimento sexual prematuro, mas fisicamente ela era uma mulher que queria ser amada como qualquer outra. Ou seja, essa foi uma avaliação que eles fizeram para tentar entender a mente dos dois, mas de qualquer forma eles cometeram vários crimes. E duas horas antes da execução do Raymond, no dia 8 de março de 1951, ele enviou uma mensagem para a Martha dizendo Eu gostaria de gritar ao mundo o amor que eu sinto por você. O que o público sabe sobre o amor? E a última refeição dele foi um omelete de cebola, batata frita, chocolate e um charuto cubano. A Martha ficou extremamente contente com a mensagem do Raymond, ela disse a uma enfermeira que ela estava feliz por morrer sabendo que ele a amava. Enquanto ela estava em custódia, a Martha exortou a polícia a reprimir os clubes solitários, alegando que eles eram fraudes. Com o acidentemente ou não, o clube amigável da mãe da Anine foi fechado sob acusação de fraude, mas reabriu imediatamente com um nome diferente e a mesma taxa, que era 5 dólares por mensagem. Então, para todo mundo que queria mandar uma mensagem e colocar no clube, no jornal, era 5 dólares. A última refeição da Martha foi frango frito, batata frita e salada. E as suas últimas palavras foram... Minha história é uma história de amor, mas apenas aqueles torturados pelo amor podem entender o que eu quero dizer. Eu não sou insensível, estúpida ou idiota. Eu sou uma mulher que teve um grande amor e sempre o terá. A prisão e a pena só fortaleceram o meu sentimento pelo Raymond. Ambos foram executados no dia 8 de março de 1951, quando foi o fim dos Lonely Hearts Killers. O caso dos dois inspirou vários filmes depois, como The Honeymoon Killers, em 1970, Deep Crimson, em 1996, Lonely Hearts, em 2006 e Hallelujah, em 2014. Também tem um episódio de Criminal Minds, onde eles citam esse caso. Na verdade, se não me engano, eles só citam o Raymond, eles não falam da Martha no episódio. Então, esse foi o caso que eu escolhi para vocês hoje, dos Assassinos dos Corações Solitários. Vocês estavam pedindo muito serial killer aqui no canal, então eu trouxe esse, que eu achei bem diferente, um caso bem desconhecido. Então comentem aqui, eu quero muito saber o que vocês acharam. Se você gostou desse vídeo, clica bastante em gostei, se inscreve no canal aqui embaixo, playlist completa do Quinta e do Teorias, aqui na descrição tem muitos vídeos lá para vocês assistirem, para quem é novo aqui, tem muitos casos. Quem não é novo, vai lá maratonar e relembrar os casos também. Não esquece de me seguir nas redes sociais, tá bom? E eu vejo vocês no próximo vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo.